Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada e é o seguinte, partida ranqueada de Eryphil e aquela última build de jogando com todos os heróis, eu vou estar utilizando aí a mesma build E por quê? Porque é o seguinte, aconteceu o ban na carry, então o pessoal pegou o Cloud e contra quem eu vou ter, como que eu vou matar o Cloud de ADC? O único jeito, vamos pegar aí a Eryphil, né? Dando 2k de explosão aí, eu quero ver aquele Cloud de ADC quando eu tiver full build Eu acho que full build versus full build, eu acho que eu ganho, eu acho, assim, eu tenho uma leve impressão do que eu vou ganhar se eu ficar full build, não sei, talvez Mas é o seguinte, o pessoal lá do time dos caras tem dois magos e se eu usar a ultimate na hora certa, no momento certo, simplesmente eu vou burstar aqueles magos ali E eu vou causar muito, muito dano Então, simplesmente aí, vamos começar com o Inter da Selva Só o... só o inicial mesmo Forca Zikazeera Assim que é melhor, assim que é bom, né? Mas trabalha na desvantagem Ai ai, gravando não, que ele é um maroto, padrão Vou começar aí com a habilidade 1 Eu acho que eu vou pegar o buff, né? Vamos lá Lembrando aí que a Elif é a única que Caeta sem parar Porque ela não precisa parar pra atirar, né? Caeta seria atirar Então a única que consegue fazer isso aí do jogo, por enquanto Vamos só farmar, o pessoal não roubou o jungle, o show tá na base Provavelmente caiu, né? Vamos ver quantos minions perdemos Perdemos um só, né? Tô economizando mana Será que o pessoal tudo não tá na base? Não sei não, hein? Não, o pessoal tá na base não O show já reconectou Aí tá na Disney Aí tá nível 4, né? Ele tá formando sozinho Perigoso isso Permanecer na base Vamos tentar pegar o nível 4, aí eles vão tentar brigar, né? O Roger tá quase no nível 5 já Bater na torre, né? Retira Beleza Após o mid O show tá falando, né? Ah, se o Roger ficar aqui sozinho ele não vai aguentar defender não, cara Acho que tem alguém FK no time dos caras, né? Não, vamos farmar aqui Vamos ver aqui o Mino quer dar a cauda da tartaruga O show quer aí mídia de qualquer jeito, né? Pra farmar Ah, tava sem inspirar, né? Acho que dá pra matar, hein? Consegui matar a bela, ultimamente da Angela Só conseguimos matar por causa que a Angela veio junto, né? Botar um pouco na torre Aí eu morri Conseguimos matar, vamos ver aqui Nossa, a Angela foi o fino Sabe o que ela fez? Ela usou o feitiço, cara No momento que ela usou o feitiço ganhou proteção E conseguimos virar a briga Excelente Excelente Angela, cara Excelente E assim o pessoal me deu a segunda kill, né? Dá pra mim fazer uma bota de movimento também, né? Já que eu não preciso parar pra atirar Vou ter vantagem já no início O show foi pra cima O pessoal jogando o fino do time, hein? Quem morrer paga a coca, será? É esse time que às vezes pegamos? Conseguimos burstar Ah, o pessoal na cauda do senhor, né? Então vamos lá É tartaruga, na verdade Nossa, faltou pouco pra matar, hein? Mas dá pra matar o Roger O Gord Conseguimos matar, que ele caia esse maroto Acho que o cara tá formando um ADC, né? Tá deixando um ADC forte Deixa o ADC forte, GG Fantasma de escarlate feito Agora tem um Dane crítico Bota de velocidade feita Nossa, o Minion me ensina as Liner Vamos ver aqui, ó Acho que dá pra brigar, hein? Não aguentou ali a briga Ah, eu dependo dos tanques pra entrar, né? Peguei aqui o Repórter Cloud O Claudio colocou aí o show no bolso agora, hein? Manual de Gaúcho Tô sem mana, né? Só recua Eu tô sem mana pra lutar, cara Precisava de mana O Deth foi pra cima, né? Será que eu consigo fugir? Consegui A Angela vai pegar kill ainda, hein? Cara, é que eu não tinha ultimate, entendeu? Pra entrar e explodir todo mundo Simplesmente eu tive que ir sem ultimate Com ultimate eu tenho dano em área Então simplesmente eu dou um tiro e já acerto 3 Eu tiro o HP de 3 Ao mesmo tempo Então simplesmente eu iria fazer um estrago, né? Aqui não deu pra... Pra ultar mesmo Não tinha mana Vou deixar aqui pra... É verdade isso aí que o cara falou Ah, já lutou em mim Vamos sair daqui, né? Senão eu vou acabar morrendo Vamos descer pro bot farmar Mas ali eu fui meio louco, hein? Não é posicionamento de ADC aqui que eu fiz ali, tá, rapaziada? O jogo de vida é feito O certo seria eu ter feito o crítico, né? Seria eu ter feito fúria Tô jogando bem, Zick Tá jogando excelente É um excelente jogo pra ele Tô jogando muito bem, pô Completar a fúria aí Quando eu tiver fúria, aí é GG, né? Vou brigar aqui não Ah, cara Faltou um hit, um hitinho pra matar os caras Nossa, que pecado Ai, ai É que eu também tomo um stun da Lolita Mas nem apareceu no Donatica também não Só sei que eu fiquei parado ali Ah, mas não deu muito bom A nossa suporte joga muito bem Ela tá fazendo full AD Full AP Seria dano mágico Seria dano mágico E tá simplesmente causando muito dano nos caras Ai, ai Vamos lá Vamos pra cima Eu vou tirar o item da selva Na verdade eu tirei Vou pegar o buff agora Beleza, vamos lá Mata mais dois Golord Ah, o pessoal vai garantir o jogo já, né? Então vamos que vamos Farmar tudo top Aí eu ganho aquele farminho maroto E depois a gente vai pra briga Nossa, pessoal A gente não tá muito forte, né? Tô longe, né? Vou levar a torre aqui, então Vamos ver aqui se tem alguém aqui Vou pegar o farminho dos caras Não tô batendo muito ainda, né? Vamos ver isso aqui O pessoal chamou o Lord Fúria feita Agora é briga, hein? Quer ver como que eu vou explodir todo mundo? Agora não vai ter erro, né? Pode brigar Vamos sair agora Conseguimos brigar Vamos sair A Angela tinha untado em mim, né? Por isso que eu falei Vamos brigar Quase morri, cara Nossa, o Roger tá muito forte Aí o pessoal deu o líder O Roger é os caras, né? Acho que dá pra pegar, hein? Vamos voltar Beleza Deu bom isso aqui O Roger é o líder dos caras, né? Já vamos aqui pro bot Pro top Vamos ver quem ganha aqui no X1 Consegui o Burst Tá, beleza Mentira que ele não morreu, cara Eu não creio nisso Roger ficou bravo Porque a Angela lutou em mim, né? Mas ali eu acho que... Ah, não sei se é ganha no X1 Dá pra nem fazer o senhor, né? Eu vou lá Ah, vou andando mesmo Perante o senhor logo Porque senão eu vou acabar perdendo, né? A partida Ah, vamos lá Vamos fazer o senhor rapidão aqui Garantimos Voltar a base, né? Voltar a base porque eu tô sem mana E agora vamos fechar aí com Lâmina, tá? Lâmina do desespero Aí é só pancadão de 4.000, né? Na verdade, 3.000 No máximo Mas acho que nem pega isso Pega 2.000 e alguma coisa Vamos esperar o inspirar 16 segundos Esse aqui tá morto Droga Matei os dois Só matar, vai, vai Só vai, só entra Só vai, só entra Só vai, vai, vai Vai, show Vai, show Cadê o Penta? Cadê o Penta? Cadê? Vem Vem pro Penta, filho Ai, o show trollou, cara Ai, ai Ah, vou ter que matar, cara Ah, não, velho Aí eu tô na base, velho Dá não, mano Ai, ai É, vamos voltar a base Ah, não dá não, cara Aí, tá aí Foi hard, hein Ai, ai Ai, ai Ô, louco, show Ia ser um Penta aí, pô Deus vai cobrar Se rouba aí Ai, ai Tá bom, tá bom O pessoal jogou bem Olha lá, e caos, cara Menos o show Nossa, o show Deu uma marretada ali Que ele acabou com a vida Dos caras Esse daí foi o número de dano Tá, rapaziada Então é isso Tamo junto, rapaziada Rapaziada, assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado Tirando a zoeira O pessoal jogou muito bem É nóis, então Forte abraço Fiquem com Deus Valeu e falou Tchau, tchau Tchau, tchau